Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um roteador da Linksys 1E900 É esse roteador aqui Eu vou mostrar como configurar ele na internet ali no seu modem E depois vou mostrar como configurar o Wi-Fi dele Pra você ter acesso aí a sua rede sem fio Deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Eu vou deixar no card acima aqui um link de um outro roteador que eu fiz Pra vocês darem uma olhada ali E vamos lá para o vídeo Então vamos aqui para o aparelho Esse aqui é um roteador da Cisco Um Linksys 1E900 Ele tem 4 portas Ethernet da sua rede 100 megabits por segundo E tem uma porta WAN Aqui pra você colocar o seu cabo Do seu modem direto nele aqui E aqui Uma conexão de energia de 12 volts Aqui atrás ele tem esse botão reset Se você quiser fazer o reset do aparelho E aqui ó Ele mostra aqui ó Que a energia pra ele é 12 volts e meio ampere Tá? Então esse aqui é o aparelho Você vai ter aqui essa Ó Deixa eu ver se consigo mostrar Ó 110, 220 Tá? O input E o output 12 volts e meio ampere Tá? Aí é só colocar Plugar ele aqui ó E colocar na tomada Pluguei ele na tomada Ele já vai acender aqui Tem que esperar ele carregar E depois Eu vou plugar Em qualquer porta dessa aqui Vou escolher a 1 Vou plugar meu cabo de rede nela E a outra ponta Eu vou plugar no meu computador Isso aí eu vou fazer primeiro Tá? Aí eu vou configurar Pra depois eu plugar O cabo Do meu modem Aqui Pra conseguir ter o acesso aí Ó A internet E tudo mais Tá ó Ele carregou ali Então Vamos fazer o seguinte Se eu tô com Esqueci a senha Alguma coisa Do tipo aqui E eu preciso acessar O aparelho E não consigo mais É só vir aqui ó No botão reset Pressionar aqui por uns 10 segundos Ó Vamos ver aqui ó Quando eu acender Todas as lâmpadas Aqui atrás Ó As luzes É porque ele resetou Resetou Só retirar E agora aguardar Quando terminar Aqui ó De piscar Esse botão aqui Botão não Essa luz aqui É porque Já iniciou E já podemos fazer A configuração Se o seu aparelho For novo Você não precisa Fazer essa etapa Tá? Pronto Terminou Agora é o que eu falei Esse cabo Azul aqui Eu vou plugar Atrás Esse daqui Atrás do meu computador Ou no meu notebook Né? Pra fazer as configurações Iniciais Então eu vou plugar Então eu vou plugar lá E vou Já aparecer ali No computador Mostrando pra vocês Ali Como fazer A configuração Então agora Aqui no computador Depois que eu pluguei Aqui no meu computador Né? Então Eu vou vir aqui ó Ele pede pra instalar Esse LinkSys Connect Aqui Mas ele não é necessário Nem ter o CD Não precisa instalar nada A gente vai vir aqui ó Em continuar numa rede aberta E não segura Pode ficar tranquilo Que Depois ela vai ficar segura Confirmar Que a minha rede atual É aberta Não segura Seleciona E clica em continuar Que o IP padrão dele Depois que você reseta Ou quando você compra ele novo O IP é 192.68.1.1 Aqui você vai Digitar o nome do usuário E a senha Então o usuário é admin E a senha é admin por padrão Só clicar em iniciar sessão E estamos aqui na configurações Recorrer a este utilitário avançado Para alterar as definições do seu roteador Colocar aqui ó Não mostrar Novamente Ok Aqui já tem a nossa configuração Aqui de rede né Configurações básicas Já está em português Então aqui ó Ele já está assim ó Em DHCP No meu caso aqui em São Paulo Se eu tenho o link da NET Eu vou deixar assim mesmo DHCP Que ele vai pegar lá As configurações automáticas Agora Eu tenho uma internet aí Fibra Da telefônica Da Vivo Qualquer uma que usa Usuário e senha Eu vou ter que vir aqui ó Nessa opção PPOE Tá Clico nela Ele vai me pedir usuário Geralmente é Vivo Arroba Vivo E a senha É Vivo Aqui vamos deixar tudo automático O endereço IP Da minha rede Vou deixar esse mesmo O nome aqui da Esse aqui é o nome do roteador Tá Não é o nome Do Wi-Fi Aqui o nome do roteador Eu posso deixar o que eu quiser Quer ver ó 01 TI 01 TI Router Router Tá Aqui eu posso limitar Quantos Quantos IPs eu quero dar Para a minha rede Tá Aqui ó Ele vai pegar no máximo 50 utilizadores Vai pegar da faixa do IP Final 100 Até o 149 E aqui É onde eu vou configurar Aqui meus DNS Se eu quiser deixar Outros DNS Tá Geralmente eu coloco 208 Ponto 67 Opa Ponto 67 Ponto 222 222 E aqui ó 208 Opa 208 67 220 220 220 Tá Aqui vamos mudar Para menos 3 Que é Brasil E clicar aqui Em guardar definições Clique em continuar E na hora que você Plugar aqui Já Aqui Na hora que você Plugar na O seu Cabo de rede Que vem da Do seu modem Para o seu Roteador Ele já vai Se conectar Aqui Já tá Você já vai Tá na internet Tá Ainda não temos A wifi configurado Vamos configurar Daqui a pouco É Só tem que tomar Cuidado Uma coisa O seu Roteador Que vem por padrão Das Empresas Aí de Internet Eles vem como Roteadores Hoje também Como É Com o wifi Habilitado Você vai ter que Desabilitar o wifi Do aparelho Lá deles E deixar eles Como em modo Bridge Aí sim Você consegue Ter É Esse roteador Aqui funcionando Sem problema Tá Então aqui Não vamos Utilizar O IPv6 DGA Desativado E guardar Definições Continuar Ddns Não Clonar Endereço Mac Isso aqui É uma boa Quando você Tá utilizando A net Geralmente Não funciona Quando você Clona Ele Vai lá E Acaba funcionando Tá Tá Vamos lá Agora Então aqui Já tá Tudo certo Vamos Configurar Nossa rede Sem fio Essa opção Aqui Esse é um Wi-Fi Protect É aquele botão Que tem atrás Lá Que é pra uma Senha mais Fáceis Então isso aqui Não vamos Precisar Isso aqui é No meu caso É o WPS É uma É uma Senha muito Fraca Então vou Deixar Desativado Tá Pronto Ó O botão Agora não Funciona mais Tá Então vamos Aqui ó Em segurança Sem fio Vamos habilitar Aqui o Deixa eu ver Modo Vamos habilitar O WPA2 Personal E vamos Colocar uma Senha Vou colocar Aqui ó 01 TI Vou deixar Essa senha Mesmo 01 TI Guardar Definições Precisa ter Oito caracteres No mínimo Então 01 TI 2020 Vai Guardar Definições Continuar Já temos Aqui ó Estamos mais Seguros Tá Essa é Uma das Opções Mais fortes Aqui que tem Nessas Configurações Pra uso Doméstico Tá Aí tem Aqui o Filtro MAC Se você Quiser Liberar Ou bloquear Computadores Pelo MAC E vamos Aqui em Segurança Segurança Proteção De faro IPV6 Pode Deixar Desativado E proteção Do firewall Aqui temos Essas outras Configurações Não precisa Mexer Nada Aqui Vamos Guardar As definições Clique em Continuar Passagem VPN Não precisa Mexer Aplicações E jogos Aqui se você Quiser liberar Para o seu Jogo A porta Você vai ter Que vir Aqui nessa Opção Tá Aí você Vem aqui E faz Essa Liberação Temos Aqui a Administração Que é Recomendado Aqui ó Vou colocar 0 1 Vou colocar Uma senha Minha Aqui Que aí Não vai ser Mais admin E a senha Admin Vai ser Uma senha É A minha senha Tá Para acessar O roteador Aqui Eu vou habilitar HTTPS E vou vir aqui Em guardar Continuar Admin Se eu colocar Admin De novo Não vai Tá Admin E eu colocar Minha senha Aqui Que eu Que eu Uso E já Tá Tudo certo Aqui Deixa eu ver Aqui ó Rede sem Fio Segurança Tá Então personal Ó Essa aqui ó Na hora que a Pessoa Encontrar A sua Rede sem Fio Ele vai ter Que colocar Essa palavra Chave Aqui Tá Depois que você Configurou Ali Aqui deixamos Desativado Né O WPS Para ele não Funcionar Agora Wi-Fi Protect Vamos colocar Aqui em Manual Tá E aí aqui Manual Eu consigo Ver aqui Qual rede Eu quero Deixar Eu vou deixar No caso Misto Para qualquer Uma dessas Aqui ó G E N Todo mundo Conseguir acessar O nome Do meu SSID Eu vou colocar Aqui Rede Wi-Fi Tá Qualquer Esse nome Largura Do canal Eu vou deixar O 20 Megahertz E 40 Megahertz Canal Sem fio Só que Você tem Que ver Porque As vezes Está dando Interferência E você tem Que trocar Tá Mas aí Tem que testar Eu vou deixar No automático E de difusão Do SSID Vou deixar Ó Ativado Se eu colocar Desativado Você vai ter Que saber A rede Para você Conseguir Ela ficar Oculta Tá Então Vou deixar Ativo Para todo mundo Conseguir Encontrar Vou vir aqui Em guardar Definições Clica em Continuar E pronto Agora A minha rede Já está sendo Encontrada Aqui na minha No meu celular Tá Então fez isso Ó Fazer um resumo Aqui ó Você veio aqui ó Configurou o PPOE Se for o seu caso Ou Deixou como DHCP Se for Uma Uma empresa De Internet Que não Que não precisa Ter login E senha Você vem aqui Deixa como DHCP Né Se não tiver Precisado de login E senha Agora se precisar Deixa como PPOE Aí você coloca Usuário E a senha Geralmente Da Viva É essa daqui Ou é Speed Speed E a senha Speed Aí vem aqui ó O IP Vai ficar Esse aqui mesmo Aqui No meu caso Eu mudei o nome Do meu roteador Coloquei os DNS E coloquei Para O fuso horário Aqui do Brasil Tá Fez isso aqui Plugou o cabo De rede Ali na porta É Do seu Modem Na porta One Do roteador E você já tem Internet Tá Se você colocar Um cabo de rede Ali E plugar Você já vai ter Internet Aí Internet Agora se você quiser A rede sem fio Aí você vai ter Que vir aqui Aí colocar aqui ó No caso nosso Né Foi em manual Com fazer Essas configurações Que eu acabei de mostrar Depois Vem aqui em segurança Coloca WPA2 E coloca Sua senha Do seu Wi-Fi Guarda as definições E acabou Pronto Você já vai ter Internet Aí você vai ter Que configurar Né A rede Que você colocou Coloca essa senha E você já vai ter Internet No seu Tablet Celular Computador Notebook O que você Videogame O que você tiver Aí Televisão Sem problema Só configurar lá Então A configuração É só isso Vou vir aqui Em estado Ah E também Não se esqueça De alterar Essa senha Aqui Que é muito Importante Tá bom E vem aqui ó Em estado Estado Você consegue Ver aqui ó Versão Do seu Firmware É Você tá usando PPOE Status Do túnel Isso aqui não Pra gente Não vai importar Qual o seu DNS E aqui Vai mostrar ó É Se tá Ativo E qual o IP Que você pegou Quando você tiver Na internet E aqui você pode Clicar em Atualizar Tá Aqui temos A rede local Rede sem fio É ó Ele tá usando O canal 11 WPA2 Personal E o SSID Tá ativo Ele tá sendo visto Por todo mundo Tá As portas Aqui ó Tô usando A porta 1 Aplicativos E jogos Se você Precisa Liberar Alguma porta Aí pro seu Joguinho Então É isso aí Então pessoal Era isso aí Que eu queria mostrar Vocês viram Que não é difícil Configurar o Roteador O sisteminha Da Linksys É bem simples De configurar Já deixa seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.